Boas meus amigos bem vindos a mais um vídeo que é que eu venho falar hoje hoje venho falar de um site que eu encontrei muito interessante e também para responder algumas pessoas que me perguntaram onde é que poderia informação da que poderia arranjar informação sobre expected goals ou golos esperados aquela métrica xg e então encontrei um site muito interessante e vem aqui partilhar se calhar alguns já conhecem ótimos que não conhecem aqui fica então vamos a isso depois vou explicar mais ou menos o site pois vocês vêm com calma o site é este anderson 7 é tem as principais ligas europeias se premiar liga liga espanhola legal na série a o psps para vice liga francesa e a rússia infelizmente não tem portugal o brasil mas e tem estas ligas principais que é onde também a maior parte do neste caso dos traders nem andam nome topar ligas onde existe dinheiro não é como é óbvio e para essas pessoas se calhar pode ser interessante e passou pós punters também interessante ver ver isto e perceberem assim e sumariamente vejam eles têm informação desde 2014 neste caso por exemplo vou mostrar a liga aqui a premier league x gui o gol e o número de jogos podem ver que normalmente o x gui os gols andam a par e par quarto é alguma variância mas o x gui traduz mais ou menos para quem não sabe não é o x gui já fiz vídeos sobre isto mas tendo em conta um historial enorme de dados não é e sabendo mais ou menos qual é a probabilidade de dar de remate dar gol de uma dada zona do campo pronto isso traduz-se em gols às vezes aqueles gols espetaculares mas no entanto a gente acha espetaculares porque ou foi era um gol improvável não é essa a probabilidade daquele jogo sei lá e sem jogo aquele gol acontecer por exemplo em sem jogos é bastante reduzida no entanto no curto prazo aconteceu aquele gol e às vezes é importante porque há equipas têm muita sorte também podemos associar à sorte se calhar à qualidade dos jogadores mas se tirarmos essa o fator sorte dos golos não é como é que seria a classificação qual seria realmente o número de golos para cada equipe e é isto que normalmente este site tenta traduzir vamos pegar aqui no exemplo muito rápido só para verem a primeira liga vou pegar aqui na primeira liga podem ver aqui isto é do ano passado ainda não está deste ano por isso ainda têm tempo para ver isto com calma se quiserem vou pegar aqui no jogo salvo jogar pegar aqui no manchester city para ver com o que é que aconteceu neste jogo viu para já podem ver que é com uma chance a city ganhou 31 nos gols prazer 165 contra um ou seja pelos gols prazes poderia ser um jogo mais para 21 do que para 31 o city se calhar teve um bocadinho de sorte num dos gols lá vamos ver mas vamos entrar aqui no detalhe logo aqui podem ver que eles mostram as zonas de onde foram os golos dizem a probabilidade olhem ali xg 038 a probabilidade de ser gol daqui ou não se daqui o resultado result se foi igual ou não que tipo de remato foi se foi com o pé direito pé esquerdo foi uma assistência por exemplo este jogo não foi não teve uma assistência mas este aqui teve uma assistência do anthony enfim que tipo de remato aqui foi uma uma cabeça foi de cabeça digo eu o remato foi salvo mas o xg era apenas dois por cento ou seja só vi dois por cento de probabilidade de marcar um gol daqui para tom haver ideia né depois nome somando estas probabilidades todas todas de gols depois dá um valor pouco esperado deixa de ser se quisermos ver isto de outra maneira temos aqui o timing chart isto é um valor acumulado das oportunidades que as duas equipas foram criando e e como eu estava a dizer o city se criou oportunidades tirando aquele fator sorte ou azar a equivalência a um ponto 6 ou seja preto e mercado de só se justo devia ter sido um dois a um entre aspas é por exemplo vejam este caso aqui houve uma oportunidade que houve um salto grande a vinte por cento é grande oportunidade é este gol que ocorreu aqui xg era só de quatro por cento mas deu gol faz parte é é e mais coisas a esta é a status genéricas que novamente 31 xg devia ser um cento e cinco é o número de remates no remates a baliza a eles têm sempre aqui uma uma explicação também por isso pois podem visto com calma outra coisa também tem uma análise do jogo em si da posição a diminuir chegaram e os passos que levaram a golo é porque é que eu já vou deixar agora porque é que eu acho isto interessante e para quem gosta disto não só pode buscar esta informação que está toda disponível não é como pois pode e como é que podem passar essa informação vou dar um exemplo vou sair do jogo e vou pegar nesta tabela genérica e tem um overall e tem um homem isto é da época passada pela época passada em termos genéricos o city ganhou 32 de 32 jogos dos 38 a quatro rotos e dois empates marcou 166 golos e sofreu 27 e teve 100 pontos mas depois se tirassemos aquele fator sorte daqui do city só deviam se calhar ter feito a 91.44 91.43 golos ou seja mentes menos 14.57 deviam ter sofrido se calhar mais gosto que aquilo sofreram mais dois gols em termos de pontos apesar de terem feito 106 pontos sorte teve deviam ter feito só 91 mas seria suficiente para acabar ainda mesmo em primeiro da liga por isso não há aqui nenhuma justiça injustiças por exemplo se calhar poderia haver aqui entre o liverpool e o totem o liverpool aparentemente totem ficou em terceiro liverpool em quarto mas o liverpool pelo pelo por esta métrica de xg não é e devia ter se calhar ficado com 79 pontos 79 pontos seria suficiente para ficar à frente do totem o que ficou com 77 aliás os pontos justos para eles seriam 76 é sempre curioso ver que parece que as equipas de debaixo da tabela tem menos azar tem mais azar digo eu deviam ter sempre mais pontos do que aquilo que as equipas topo eu acho sempre curioso ver isto parece que então as equipas topo tem mais sorte é que as equipas mais fracas e se calhar faz algum sentido né porque também as equipas topo tipicamente tem jogadores com mais qualidade e essa qualidade traduz-se né se calhar um pouco nesse no fato ou sorte é que eu estava a dizer por exemplo tem esta informação genérica tem que muita coisa pois vejam calma não só tem das equipas como também tem dos jogadores vocês podem analisar cada um dos jogadores e ver ok por exemplo sai 11 inicial da equipa este jogador é influente na equipa como é que é como é que é o estilo dele etc vocês podem usar essa informação se realmente é um jogador importante para a equipa ou nem por isso aliás se entrar aqui no detalhe do city se for estudar equipa ou pormenor não só tem tipo de remates as situações penaltis foi um canto o tipo de formação que utilizaram quais foram o tipo o do city neste caso a maior parte das vezes vão em quatro três três mas o válter usa em que chegou 314241212 isto por exemplo às vezes são substituições que fazem a meio do jogo por isso é que também não aparecem tantos minutos pode acontecer mais para o fim 352 mas é interessante ver quando mudou o sistema tático também a métrica às vezes pode ser benéfico ou não para essas equipas tem aqui muitas estatísticas diferença de golos onde é que marcou mais golos e e depois eles cruzam esta informação dos gols marcados com os gols esperados nesse período de tempo que também é super interessante de onde é que foram os remates foi fora foi na zona de penaltis foi na dentro da grande área enfim tem muita coisa e também tem o detalhe de cada jogador que é isto que eu estava a dizer vamos supor o sterling avançado está em falta por exemplo sterling é realmente um jogador um jogador bastante influente né na equipa como é óbvio e não só fazia tantos como o sergio aguero em termos o golos esperados fez 18 por acaso aqui a métrica até foi bastante simpática mas pegasse noutro avançado o bernardo silva por exemplo bernardo silva estava em falta por alguma razão não é um jogador tão influente ou seja o ataque não ia ficar tão desfalcado assim possivel se tivesse em conta que estes dois os topo iriam jogar enfim é é uma ideia né estava eu a dizer tem esta informação toda se vocês tiverem a vontade para fazer o que eu chamo web scrapping tudo bem mas se não tiverem podem simplesmente colar isto né podem fazer um selecionar ctrl c pega no excel colo os valores estão aqui por exemplo o meu excel estão aqui os valores pois convém por aqui o wedding não é convém por aqui dizer o que é que é isto estes casos aqui muito simples eu quero separar este 249 do 2451 muito fácil é como é texto para colunas texto para colunas vou aqui limitado vou delimitar aqui aqui ou seja vai fazer a separação ponha célula por exemplo aqui e pronto olha e já está separado ficam só com este valor que era que era o valor de neste caso do xg não é aqui entre saberes e o resto fica com uma variação ou fazem outra coisa uma excel por exemplo não gosta de pontos trabalha com vírgulas também é muito fácil selecionam fazem substituir substituir os pontos por vírgulas está feito pronto e pronto tem aqui toda a informação a das equipas se quiserem construir um modelo qualquer pois podem usar isto para fazer várias coisas não é só só quis fazer um exemplo muito simples deixa o vosso critério depois e a vossa imaginação se quiserem utilizar esta informação de alguma maneira criar fecheiros etc criar um modelo qualquer fazer uma análise dos jogadores enfim tem aqui tem aqui muita coisa pronto queria então mostrar este site ou uma way não há muito não quer que este vídeo também fique muito longo não há necessidade ou seja quando os grandes campeonatos começarem venham a este site ver porque depois podem identificar equipas que estão em boa performance em má performance vamos supor que este tem 38 jogos não é um bom exemplo né se calhar até dá para filtrar por e por data e se eu puser aqui e se eu puser janeiro e puser até março porque até dá para filtrar vamos supor que estávamos aqui nesta altura nesta altura de até março de 1 e queríamos ver como é que estava a performance das equipas o city estava a ter um bocadinho de sorte pronto havia equipas aqui claramente que estavam tempo que um bocadinho de azar mas estava para avaliar mais ou menos a performance ou seja se fosse só ver uma equipa com um número muito esparatado em que espera lá esta equipa até está a jogar bem taia tem muito azar se calhar esse azar depois no próximo jogo pode se transformar em sorte né e normalizar né por isso é uma ideia não tenho muito mais a dizer era um vídeo rápido espero que gostem eu já disse vou tentar fazer um vídeo por semana falar sobre diversos temas se tiverem temas enviem para mim coisas que queiram que eu fale eu sempre claro que encontro algo interessante eu falo convosco também e pronto é tudo malta se gostam façam like se inscrevam partilhem com as vossas amigas obrigado por todo o vosso apoio e alguma coisa entre em contato comigo vá tchau tchau um abraço